Legal pra você que acompanha a nossa programação multiplataforma, o ponto de vista dessa semana tá bem artístico. A gente conversa aí com a arte-educadora Rebeca Nishimura, que participa de diversos projetos culturais aqui em Guarulhos e mantém um centro cultural próprio, né, também. Inclusive, recentemente, este centro apresentou o espetáculo Vou-me Embora pra Passárgada, falando um pouquinho sobre violência contra a mulher e relacionamentos abusivos. E a gente também falou sobre as políticas públicas voltadas aqui pro setor cultural de Guarulhos. Um bate-papo literalmente espetacular pra combinar, evidentemente, com o espetáculo que é a Rebeca e que também falou sobre a parte cultural. Então, ó, a Rebeca Nishimura é a minha convidada da edição dessa semana do Ponto de Vista. Vem que eu te espero.